E aí, porra! Começando mais um Desipenios! Segunda-feira é dia de fazer um resumão daquilo que rolou durante o feriadão prolongado. Então eu vou falar primeiro do Corinthians, que está tentando a contratação do volante Richard do Fluminense. O clube já formalizou o interesse e mantém contato com a diretoria do Flu pra tentar fechar a negociação. O Cruzeiro também está de olho na contratação do cara, mas não tenho muitas informações de como está a negociação com a Raposa. O Corinthians aproveitou também para confirmar que Jair Ventura vai seguir como técnico do time em 2019. Comenta aí se vocês acham isso bom ou ruim, beleza? Enquanto isso, o presidente do Corinthians está lá na Europa em busca de reforços pra próxima temporada. André Sanches visitou o Ronaldo e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Segundo a publicação, foi um encontro para troca de experiências. Mas já pensou, mano? Se é tudo mentira e na verdade ele está tentando vender o Romero pra ser o substituto do Cristiano Ronaldo? E agora chega de falar do Corinthians e vamos falar do Grêmio, que pode ter dificuldades pra segurar o atacante Everton. Manchester United e Manchester City estão monitorando o jogador. E o United teria até olheiros aqui no Brasil, acompanhando de perto o futebol do Cebolinha. Vale lembrar que Everton renovou seu contrato em agosto desse ano. Mas se tratando de clubes europeus, se os caras vierem com a grana vai ser difícil segurar. E os valores podem chegar até a 257 milhões de reais pro Grêmio. E eu vou aproveitar o momento aqui pra me autopromover. Mano, se liga na defesa que eu fiz no final de semana. Se algum time quiser me contratar, é só entrar em contato com meus empresários, beleza? É nóis! E agora é hora de uma notícia feliz. A Alemanha foi rebaixada da Liga das Nações, graças à vitória da Holanda em cima da França por 2x0. Agora a Alemanha está fora do primeiro nível da competição e eu acho que é pouco, hein mano? E quem também caiu de divisão foi a vice-campeã do mundo. A Croácia não conseguiu ir longe no campeonato. E o suposto melhor jogador do mundo ainda não justificou porque ganhou o prêmio. E o bruxo continua sua turnê pela Europa, mesmo com ordem judicial pra entregar o passaporte, mano. Ronaldinho Gaúcho participou de um amistoso beneficente com algumas lendas do Frankfurt. Mas seria bom se as lendas prestassem mais atenção na hora de marcar o bruxo, hein mano? Olha só essa caneta humilhante. Deu até dó do marcador. E falando agora das especulações de mercado, de acordo com o mundo deportivo, Frank de Jong, jogador do Ajax, pode aparecer na Cataluña nos próximos meses. O Barcelona trata a contratação do jogador como fundamental para o futuro, pela sua versatilidade em campo. O jogador já jogou de meio campista, volante e até de zagueiro, o que chamou a atenção do Barça. Então é isso, mano. Se gostou do programa de hoje, não esquece de deixar seu like, beleza? E se perdeu o programa anterior, clica no vídeo que apareceu aqui do lado pra ficar por dentro das notícias. Auuuuu!